Fala futuros guardas municipais de Manaus! Bom gente, nossos vídeos estão dando o que falar, né? Todo mundo aí parabenizando. Delegado Fábio, muito obrigado pelas aulas, gente. Cara, concurso público, gente, mudou a minha vida, tá? Então, porra, eu vivia ali na Japiína, Japilândia ali, uma vida de merda, posso dizer. E hoje, a vida que eu tenho é graças a concurso público. Então, você que decidiu fazer esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, cara, parabéns, ó, parabéns. Porque você realmente está decidindo mudar a tua vida, tá? Mudar a vida da tua família. Então, bora, bora com foco, força, garra, determinação pra você realmente pegar o que é teu, o que é a tua vaga, tá? E pra te ajudar, eu estou trazendo aqui os assuntos ovos de ouro para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, tá? Nessas aulas aqui do nosso canal, que eu estou trazendo aqui pra vocês, eu estou trazendo o estatuto, já falei aulas aqui do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que também é o tema de hoje. Isso aqui está muito dentro da minha metodologia do que eu chamo dos assuntos ovos de ouro, tá? Então, essa aula aqui também eu quero que você anote, eu quero que você memorize tudo que eu vou te orientar aqui, tá? Então, aqui nós temos, tá, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e o tema que eu vou trazer aqui pra você são esses princípios mínimos, tá, que você encontra no artigo 3º, no artigo 3º do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, são princípios mínimos de atuação dos guardas municipais, galera. E essa parada que está aqui, ó, essa parada que eu estou colocando aqui, tá, eu quero que você decore essa parada. Então, esses princípios aqui, ó, Fábio, qual é a dica? Decora. Ai, não é bom aprender, não sei o que, porra nenhuma, gente. Passar no concurso é arte decorar, tá? Passar no concurso é arte decorar. Então, decora esse negócio, é decorar mesmo que eu estou falando aqui esse negócio, tá? Mas vamos aqui ver alguns pontos aqui, tá? Primeiro princípio mínimo que todo guarda municipal do Brasil tem que ter na cabeça. A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Grava isso, tá? Então, do inciso 1 aqui, ó, vou até trazer aqui, ó. Proteção. É um princípio mínimo. Proteção de que, Fábio? Direitos humanos, DH fundamentais, tá? E, Zer, agora sim, exercício da cidadania, tá? E das liberdades públicas. Só para se decorar aqui o primeiro, tá? Proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas, tá? Forma aqui uma palavrinha aqui que dá para você memorizar. Vou pegando aqui direitinho aqui para vocês. O DEL, tá? Então, o DEL, ó. O DEL. Proteção do DEL. O que é o DEL? Direitos humanos fundamentais, exercício das cidadanias e as liberdades públicas. Ó, fica legal, tá? Então, decora aqui o macete para você decorar aqui, o macete para você decorar aqui. O inciso 1 aqui é você decorar o DEL, tá? Proteção do DEL, tá? Proteção do DEL, tá? Não é BEL, o BEL lá do chiclete cubana. Tá? É o DEL. Não vai, não vai, no dia da prova, ah, o Fábio falou que é proteção do BEL, né? BEL do BEL Marques. Não é não, hein? Vamos lá. Dois, é do DEL. Preservação. Aqui é proteção. Toma cuidado com isso aqui, minha gente. Ó, aqui é proteção. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Proteção do DEL. Já aqui é preservação. Bora, com calma. É assim que se passa em concurso. É prestando atenção nos detalhes, tá? Presta atenção nos detalhes. Então, aqui agora é pre-se-va-ção. Gente, vai estar na tua prova sim. É um princípio mínimo do guarda municipal a preservação dos direitos humanos fundamentais. Preservação dos direitos humanos fundamentais. É a preservação do exercício da cidadania. Preservação das liberdades. Tipo, vai estar errado essa merda. Você não pode confundir a palavra proteção com preservação. É assim que vai estar na tua prova. Eles vão tentar fazer essa confusão. Mas você é meu aluno, você está estudando comigo. A gente está analisando os mínimos detalhes. Você não vai cair nessa pegadinha, tá? Você não vai cair nessa pegadinha. Preservação de quê, Fábio? Preservação da vida. Redução do sofrimento. Redução do sofrimento. E diminuição das perdas. Preservação da vida. Preservação da redução do sofrimento. E preservação da diminuição das perdas. Aí nós temos aqui o nosso macete aqui. Cadê o nosso macete? Pronto, aqui ó. Vr, Vr, D. Dá até para fazer DVR também. Dá para fazer o DVR. Eu acho que fica até melhor. O DVR. DVR. Eu acho que fica melhor, né? DVR. Diminuição das perdas. O V aqui é vida. E o R é redução do sofrimento. Fica legal. DVR. DVR. Tá? Fica legal. O DVR. Tá? DVR. Então, ó. Proteção do DEL e preservação do DVR. Preservação do DVR. É também um princípio mínimo o patrulhamento preventivo. Cuidado, tá, gente? Não tá aqui na lei. Não tá a palavra ostensivo. Não tá o ostensivo. Tá preventivo. Ostensivo. Não tá. Não tá repressivo. Ok? Tá preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade. Compromisso com a evolução social da comunidade. E o uso progressivo da força. O uso progressivo da força. Tranquilo até aqui? Fábio, me diz uma coisa. Esse assunto cai em prova. Gente, dá vontade de falar aquilo ali, né? Dá vontade de falar te esperou. Não tem? Se o cai em prova, te esperou. Não tem esse negócio? Não tem esse negócio? Se o cai em prova, te esperou, né? Eu vou trazer aqui pra você, eu vou trazer aqui pra você, tá? Uma prova da IBFC, que é a mesma banca, tá? É a mesma banca que você tá estudando pra guarda, né? É a banca que a gente tá fazendo aqui, ó. Então nós temos aqui IBFC, tá aqui a banca IBFC, tá? Guarda Municipal da Prefeitura de Vinhedo. Olha só a questão. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei 13.022, estabelece, olha aqui o assunto, os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Assinale a alternativa que apresenta um desses princípios. Vamos ver de baixo pra cima. Letra D, uso... Tá vendo como é que a banca é? Agressivo da força? Gente, não é uso agressivo da força. É uso o quê, gente? Progressivo da força, tá? C, compromisso com a... Gente, involução, não. Compromisso com a evolução social da comunidade. B, patrulhamento repressivo? Não, é patrulhamento pré-ventivo. Preventivo. E a letra A, preservação, tá? Do DVR. Bora ver se tem DVR, tá? Da diminuição das perdas, V, da vida e da redução do sofrimento. Resposta, letra A. Letra A. É assim que vai cair na tua prova da Guarda Municipal de Manaus, tá, gente? Muito jogo de troca de palavras, tá? Das leis, tá? Mas eu tô trazendo aqui pra você, aqui no nosso canal, os assuntos mais cobrados, os assuntos que realmente eu quero aqui te dar uma orientação pra que realmente você se saia bem nessa prova, tá bom? Ó, e pra você que ainda não está no nosso desafio 7 dias Guarda Municipal de Manaus, o que você tá esperando, hein? Todo mundo tá entrando no desafio 7 dias Guarda Municipal de Manaus, são 7 dias de pauleira ali, onde eu tô colocando muito de vocês na minha metodologia para a Guarda Municipal de Manaus, tá? Então, vê o link logo abaixo aqui no YouTube, tá? Tem lá desafio 7 dias Guarda Municipal de Manaus, aceita o desafio e aí, ó, é 7 dias de pauleira pra eu colocar você no ritmo de estudos, tá bom? Posso te contar com a tua presença? Show! Então, não te deixa também de se inscrever aqui no canal, de curtir, de, cara, de comentar qual a aula, qual o assunto que você quer que eu traga aqui no canal para te ajudar, tá bom? Um grande abraço e vamos juntos! Tchau, pessoal!